A gente resolveu juntar quem fez com quem faz. De um lado, quem fez uma das 126 quadras novas de Pernambuco. Do outro, quem faz o gol na hora do intervalo. Aqui, quem fez uma das 9 novas escolas. E aqui, quem faz o ensino acontecer. Por fim, quem fez a ampliação de uma das 10 escolas reformadas. E quem faz a gestão escolar acontecer. Juntos pela Educação, o maior investimento em educação de todos os tempos. Governo de Pernambuco, Estado de Mudança.